Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do portal TreinaWeb. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo e estamos no curso aqui de Photoshop avançado. Nessa aula do bloco de automatização, vamos aprender como fazer um triptico, um... Esqueci o nome dos outros, mas tem para quatro fotos, duas fotos. São diagramações de um conjunto de fotos que você vai utilizar para algum quadro, alguma publicação, algum tipo de composição no qual você queira esse conjunto de fotos. E daí o que eu quero mostrar é a função automática para enviar as fotos como camadas para o Photoshop ou importar como camadas direto de dentro do Photoshop. Deixa eu mostrar as duas ideias. Então, para começar, se eu uso o Bridge, você vai selecionar aqui o conjunto de fotos, vai vir aqui em ferramentas, que é onde estão as ferramentas automatizadas, na seção de Photoshop. E aqui em Photoshop, você vai escolher a opção aqui de... Cadê, cadê, cadê? Carregar arquivos em camadas para o Photoshop. Então, escolhe ali, carregar arquivos como camadas para o Photoshop. Ele já vai abrir o Photoshop e já vai trazer as três fotos. Então, ele vai primeiro calcular a importação aqui das três e já posicionar uma com a outra. E você consegue ver por aqui que eu tenho a foto 1, 2 e 3. E aí, o primeiro detalhe que vocês conseguem ver é que elas têm tamanhos diferentes, como vocês conseguem observar, porque algumas dessas fotos têm crop. Então, uma coisa que eu indicaria é que fizesse crop igual em todas elas, ou, já que você já importou elas, você pode vir aqui, Ctrl R, ou visualizar, e réguas, rulers, faz aqui uma marcação, pelo menos da foto menor, já que aumentar a foto perde qualidade. Então, eu vou fazer aqui a marcação da foto menor. Ele não está grudando, não está fazendo o Snap, que eu havia desligado em outra aula. Então, eu vim aqui, Snap. Aí, ele vai voltar a grudar ali quando eu mexer. Aí. E daí, eu vou puxar uma guia daqui de cima também. Cuidado na hora de mover. Quando você solta uma guia, se você quiser voltar a mover ela, você segura o Ctrl. Está vendo? Daí, ele permite aqui que você volte a mover ela. Aí. Feito isso, a próxima foto eu só tenho que redimensionar até a dali. Vou pegar a ferramenta de mover. No caso aqui, eu acho que eu não vou nem redimensionar. Só de posicionar ela já vai estar bom. Vou posicionar aqui um pouquinho mais para cima. E essa foto aqui, essa aqui eu já tenho que redimensionar. Vou pegar aqui na alça lateral. Arrasto aqui para dentro. Aconselho, sempre que você for redimensionar qualquer imagem, que você queira fazer isso sem perder qualidade, porque você pode depois, na sua frente, aumentar ou diminuir, ou qualquer coisa assim. Você vim aqui em camadas. E escolher a opção de converter para objeto inteligente. Então, a gente vai vir aqui em Smart Object. Converter para Smart Object. Quando você faz isso, você pode vir aqui na imagem, aumentar e diminuir sempre que quiser, sem perder qualidade. Vocês viram que eu diminuí a foto, usando aqui a ferramenta de mover, com mostrar controle de transformação ligado. E se eu vir aqui e voltar a redimensionar, vocês vão ver que ele não vai aparecer como 100%, por causa que ele não é mais o tamanho original. Quando eu escrever 100%, ele volta para o tamanho original. Quer dizer que ele recorda o que é o tamanho original. Quando ele não é objeto inteligente, a última transformação vai ser sempre 100%. E você não tem como voltar para o 100% nativo. No objeto inteligente, você faz isso, o que é excelente. Bom, daí eu vou pegar aqui a ferramenta, ou eu ia pegar a ferramenta Marquee, fazer uma marcação, ou o que posso fazer também, é vir aqui na foto do que está no tamanho certo, segurar o Ctrl, dar um clique. Ele vai gerar já uma seleção dessa foto, que aqui é essa foto, que é a que está menor. Então, Ctrl, clique. Uso ela para gerar uma máscara nas outras fotos. Então, crio uma máscara. Ctrl, clique na máscara. Venho nessa outra foto, também crio uma máscara. Ok, agora as três fotos têm o mesmo tamanho. Eu vou pegar aqui a minha Crop. E vou ajustar o Crop também para esse tamanho. Um truque legal é você também dar um Ctrl, clique aqui na máscara. E daí, quando você vier para Crop, ela já ajusta na seleção que você tem. Daí, eu vou dar um Enter e um Enter. Daí, eu vou vir agora em Imagem, Canvas Size. E eu vou dizer que eu quero aumentar aqui, usando porcentagem, 10% a mais do que eu já tenho. Liga relativo quando for a mais. Então, eu quero aqui mais 10%, mais 10%. Vou dar um OK. Daí, eu ganho 10% de imagem para todos os lados, como vocês conseguem observar. E daí, eu vou vir agora em Imagem, Canvas Size. E daí, eu vou voltar para porcentagem. E dessa vez, eu quero 300% de altura, para que eu tenha aqui uma foto, uma margem, uma foto, uma margem, uma foto. No caso, é 300 de altura. Então, eu posso vir aqui assim. 300. Dou um OK. Daí, essas guias que eu tenho, eu vou vir em Visualizar. E eu vou limpar as guias. Clear Guides. Limpa as guias. E daí, eu venho em Visualizar. E uma outra ferramenta automática, da versão nova, é o Layout de Guias. Quando eu venho aqui em Layout de Guias, ele já abre aqui para eu automatizar a criação de guias. No caso, você vai definir lá quantas colunas você quer. Vai ser uma única coluna. Depois, eu determino quantas linhas eu quero. São três linhas. E daí, você determina também quanto de espaço entre elas você quer. Que seria aqui o gutter, o espaço entre elas. No caso, é 10% do tamanho da foto, mas eu não sei qual é o tamanho da foto. Então, eu vou chutar aqui que seja, sei lá, 50. 50 px. É bem mais que isso aqui do Pixels. Dá para ver como ali ele não chegou. Então, eu só aumento ali para 250. Quase deu 250, 280. Vou arredondar ali para 300. Deu quase certinho, está vendo? Eu acho que está ótimo. Margem, provavelmente algo próximo disso. 300 px. Para cada uma das margens. Dá para ver que é bem menos que 300 px. Até o gutter, deu para perceber que era melhor. Que ele não... Ah, também o gutter ficou menor por causa que está somando as margens, né? Como você tem mais margens em cima e embaixo, você diminui o espaço que você teria entre as áreas. Mas, vamos aqui ajustar. Vamos ver 200. 200. Aqui, 200 quase deu. Vamos colocar aqui 180. Bom, não ficou perfeito, mas dá para a gente já ter uma ideia se está bem enquadrado ou não. Vou dar um OK. Daí eu pego a ferramenta de mover. e eu tenho que tentar encaixar o mais centralizado possível dentro dessa marcação que eu fiz. Então, eu vou centralizar aqui assim. Pego esse carinha aqui. Jogo ali para baixo. E centralizo também com aquela marcaçãozinha. Na dúvidas, se você quiser, você pode selecionar ali todas as fotos. E vir aqui nas opções de diagramação e pedir que você quer alinhar elas na distribuição. Aqui é alinhar realmente todos para cima, todos para o meio, todos para baixo, todos para a esquerda, todos para o meio, e todos para a direita. Aqui é a distribuição entre eles. Então, todos distribuídos pela sua altura, todos distribuídos pelo seu meio, todos distribuídos pela sua base. No caso, a gente quer distribuir todos pelo seu centro. Daí é só do meio e dar uma ajustadinha. Vou desligar a visualização das guias. Eu só vim aqui em View e daí a gente desliga a visualização das guias. Então, View, 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 Show, Guides. Podemos colocar um fundo branco atrás. Então, eu vou vir aqui no botão de objetos, vetoriais e tratamentos de cor e vou escolher o objeto vetorial branco. Então, eu só escolho ali branco. Dou um OK. Joga ali para baixo. Acho que está bem legal. Só jogaria uma moldura um pouco maior. Então, eu vou vir aqui em Imagem, Canvas Size, e eu vou vir para Porcentagem e vou dar aqui mais uns 30%. Eu gosto bastante de Canvas em volta. Por isso que eu vou colocar 30%. Acho que fica bonito aquela parte negativa em volta. Ó, esse espaço aqui negativo. Mas aí é questão de gosto, tá? Vocês determinam lá o quanto e como vocês querem. Bom, o truque principal aqui foi o fato de eu trazer todas as camadas de uma vez. Muita gente abre um arquivo, daí abre outro arquivo, daí abre outro arquivo, daí vai jogando um para dentro do outro, fazendo uma maçaroca. Assim, você já abre todos de uma vez. Uma outra maneira que você poderia fazer isso também é abrindo um arquivo normalmente. Eu vou só pegar o link de onde eles estão. Clico aqui. Ctrl C para pegar o link. Daí não preciso ficar pesquisando. Aí eu vou vir aqui em arquivo, abrir. Vou dar um Ctrl V. E daí eu abro uma das fotos. Clico aqui em abrir imagem. Daí o que eu poderia fazer é, como vocês já sabem, vim aqui em arquivo, vim aqui em placing babed, e daí eu pegaria a próxima foto, Ctrl V, e daí eu poderia escolher essa ou essa. Tá vendo que por mais que eu selecione o Ctrl, ele não vai mais que uma? Como são três fotos, era só realizar essa operação três vezes. Não é muita demora. Mas imagina se você quisesse fazer com 50, 60 fotos. Você ia ficar lá várias vezes tentando importar. Outra coisa que eu poderia fazer também é selecionar e arrastar. Quando você seleciona e arrasta, ele é um pouquinho mais inteligente. Ele deixa você fazer com mais de uma foto. Então eu poderia pegar, por exemplo, essas duas. Clicar e arrastar. Ele vai fazer dois places. Vou dar um OK. Ele vai fazer o primeiro place. Aplico. Traz o segundo. Dou um OK. Daí ele vai fazer o segundo place. Daí eu aplico. Para 50 fotos seria já bem mais prático do que você fazer da outra maneira que eu comentei. Porque aqui ele já faz vários de uma vez. Outra coisa que você poderia fazer também é vir aqui em arquivo. Se eu não me engano, fica aqui em... Ele tem duas opções para automatização aqui dentro do Photoshop. É o automate e o scripts. Algumas coisas vai achar via automate. Algumas coisas vai achar via script. Esse aqui, como é um que eu não uso tanto, porque eu sempre faço lá via bridge. Agora eu não lembro exatamente onde que é. Mas eu acho que é esse aqui. Cargar arquivos em um grupo. Clico nesse. Faço um browse para escolher os arquivos. No caso, eu quero esse e esse. Estão vendo como ele suporta? Eu pegaria aqui, por exemplo, os três. Dou um OK. Aí eu pergunto se eu quero alinhar ou não. No caso, não precisa. Criar objetos inteligentes para eles. Eu prefiro sempre que venham com objetos inteligentes. Dou um OK. E aí ele está abrindo esses arquivos. Como vocês podem ver, ele abriu, só que daí ele criou um objeto inteligente para o grupo. Podia ter deixado desligado. Daí lá dentro tem aqui as três fotos. Para abrir um objeto inteligente, só dá um duplo clique. Eu dei um duplo clique. E ele abriu aqui os objetos inteligentes. Aqui a foto 1, 2 e 3. No caso, se vocês não quiserem ter objeto inteligente, tem que ficar abrindo ele lá dentro, só desligue. Bom, então a gente viu algumas maneiras para carregar múltiplas imagens de uma vez usando funções automatizadas. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima aula. E até breve. E aí